Olá você que voltou para esse canal ou para você que está chegando nesse canal seja muito bem-vindo muito bem-vinda ao bordando com Bel aqui hoje neste vídeo nós vamos fazer esta coisinha maravilhosa aqui ó o meu tá cheio de agulhinha porque ele é meu fiel escudeiro eu uso ele tá sempre comigo para onde eu vou no bordado aqui em casa e eu carrego esse bonitinho aqui eu preciso dele porque eu uso várias agulhas eu tô sempre com várias linhas ele tá sempre cheio então hoje nós vamos aprender a fazer aquele lindinho maravilhoso vamos comigo tá afim então vamos lá então gente para quem não me conhece eu sou Bel Postigo e eu tenho esse canal aqui com o propósito de ensinar e de passar para você tudo que eu sei nós vamos fazer bordado e umas cocitas mais por aqui mas eu espero que você esteja gostando e que você que tá chegando agora que goste se sinta à vontade à vontade para falar e perguntar o que quiser comentar criticar e dar sugestões por favor tá bom então bora lá gente vou mostrar para vocês agora todo o material que nós vamos precisar para fazer essa belezura aqui tá bom já tem foto dele na minha rede social tem um monte de gente que vai fazer um monte de gente comentando então para de conversa Bel e vamos fazer bom aqui aqui agora eu vou mostrar todo o material que nós vamos precisar esse aqui é um círculo de 13 cm de diâmetro olha este é o molde né os desenhos que eu já disponibilizei tá lá na minha fanpage tá no grupo bordando com Bel e você se você não conseguir você me grita aqui que eu te ensino pegar ou eu mando aqui para você por e-mail tá bom mas ele já tá disponível então aqui ele tá dividido em oito partes olha oito partes cada raminho cada partezinha dessa vai ter um desenho um bordado olha a quantidade de pontos que a gente vai aprender tá bom os pontos vocês já sabem aqui tem alguns pontinhos novos mas tem a maioria vocês já sabem porque eu já ensinei vocês e vocês já sabem de outros carnavais aí né então aqui o risco tá pronto este é meu molde beleza nós vamos precisar de dois pedacinhos de tecido que cabam o seu bastidor que caba o seu risco e aí você quer usar um bastidor maior ele cabe ó dá para prender eu vou usar bastidor menor que eu gosto de bordar cada gominho separadamente ó tá bom este pedaço é maior justamente para que caiba bem no bastidor tá bom então não precisa se preocupar com medida às vezes esse aqui era retalho gente olha um linho misto inclusive é um retalho que eu ganhei da minha prima a nega que ela é costureira e ela falou Bel te interessa sim me interessa e me deu este linho é um de um salmão bem clarinho então eu vou usar para fazer o inclusive é a mesma cor deste aqui então aqui tá o pedaço este aqui é o pedaço menor que olha é o suficiente para eu costurar e encher depois então vocês estão vendo que é retalho gente ó é retalho tá bom dá para aproveitar aí vocês vão precisar do bastidor de vocês o que vocês querem usar tesourinha botão olha vocês podem escolher os botões que você quiser eu vou usar um botão encapado já encapei hoje cedo para mostrar para vocês olha botãozinho vocês podem escolher o botão que vocês quiserem ó tem em casa não quer por botão não ponha botão dá para pôr uma pérola fica bem lindinho e uma né o o plumante que é o enchimento para nossa bolinha esse aqui é siliconado porque ele não empelota então eu gosto dele em suas linhas que você vai escolher a que você quiser aqui eu vou usar nesse bordado eu vou usar de meada porque tem lugar ali como é um desenho muito pequeno ó é um risco pequeno aqui eu passei o risco com mesa de luz mas você pode usar o bom e velho carbono porque ele vai ficar todinho bordado e você se você não quiser fazer essas divisórias não tem problema tá bom no carbono mas a gente vai esconder gente ó porque depois passa o fiozinho para apertar ele então eu passei aqui com a canetinha térmica e ele vai sair depois e aqui os riscos são bem pequenininhos tá vendo então a gente vai usar no máximo dois fios então vai ser bordado com um e dois fios já se preparem aí com uma agulhinha boa também e agulha que eu sempre digo é a agulha que passa o fio que você tem em casa uma agulha que passe o fio vou separar aqui e eu vou começar começar não tô na dúvida aqui por qual vou começar eu quero começar pela taboa também nós temos um risquinho de taboa aqui vamos começar por ele tá bom vamos fazer quatro desenhos nesse nesse vídeo os outros quatro no outro vídeo para que o vídeo não fique muito compridão viu gente o último ficou bem comprido então eu não quero fazer quatro vamos fazer quatro e eu vou ensinando tudinho tudinho para vocês bora lá a primeiríssima coisa que nós vamos fazer é um alinhavo na volta toda porque bel que nós vamos alinhavar isso aqui porque é o seguinte depois na hora da gente costurar a gente não vai enxergar o nosso desenho tá vendo ó tá vendo que até um é um retalho mesmo que até um risco aqui de carbono já a gente ó então eu vou fazer um alinhavo para que eu consiga ver o meu o meu meu contorno na hora de costurar tá legal então ó alinhavo mesmo gente ó vamos colocar aqui pega uma linha que dê para ver e você vai alinhavar a volta toda pode ser pontão porque eu só vou isso aqui é só para me sinalizar a minha costura depois no avesso ó tá porque eu vou precisar colocar direito com direito para costurar e vai ficar no avesso e eu não vou enxergar o meu risco no avesso a dá para riscar no avesso se você riscar certinho vai ser difícil riscar no mesmo lugar então o alinhavo me salva disso tá gente ó uma linha vão mesmo prontinho alinhavado ó tá vendo tá alinhavado nem precisa dar nó aqui viu gente eu dei nozinho para começar aqui você corta um pouquinho maior e deixe porque a gente não vai usar vai usar para sinalizar na hora de costurar tá bom então aqui olha tá o nosso alinhavo agora eu vou pegar as cores que eu quero usar na minha tá boa você vai escolher de vocês aí com muito carinho as tá boas elas eu eu lembro muito da minha infância porque a gente tinha um lugar aqui que tinha tá boa eu era sempre fui apaixonada então vou usar um tom de marrom bem queimado avermelhado alaranjado né bem alaranjado eu quero colocar um verde mais claro na folha e o talinho eu vou fazer no marrom então vou procurar um marrom aqui que fique muito bom aqui que eu acho que é esse aqui gente não precisa comprar se você tem linha use a sua linha olha gostei dessa combinação aqui ó então o talinho a folha vou fazer primeiro de tudo a folha nós vamos começar com a folha vou colocar linha na agulha e já venho e hoje como já tenho o meu fiel escudeiro vou pegar as minhas agulhas que estão pertinho de mim já vou colocar tudo ali perto para ficar facico já volto e olha só tô usando dois fios cortei lá na minha meada que eu não sei se eu vou usar todos vocês né os seis fiozinhos mas eu vou fazer com dois fios tanto a taboa quanto os talinhos e quanto a folhinha ok então eu vou pegar minha agulha uma agulha que caiba os dois os dois fios passe bem os dois fios e aqui gente a gente não vai precisar ficar se preocupando com com o avesso que vai ter enchimento não ninguém vai ver nada do avesso então curta o seu bordado sem se preocupar com o avesso tá ok então olha eu vou começar com essa folha maior e eu não vou dar nó e nem vou começar daquele jeito que eu sempre faço vou começar aqui no meio dela mesmo fazer um pequeno alinhavo e ó vou subir e pronto agora aqui já vou começar a minha folha então eu vou vir mais ou menos aqui no meio que eu quero que ela fique bem alongada e vou fazer o ponto folha e vou descendo vou de um lado vou do outro e vou descendo ela vai ficar uma folha fina porque a taboa tem aquela folhinha fina né parece uma uma palma e vou aqui descendo a nossa linha do meio que eu acabei de passar o alinhavo já escondi aqui ó e aí ela não vai desmanchar no não vai mesmo porque o nosso ninguém vai por esse esse coitadinho numa máquina de lavar né gente o guardado a gente tem que tomar bastante cuidado e olha e aqui tá nossa folha e todas as folhas nós vamos fazer assim e tá vamos fazer todas as folhas primeiro porque eu quero vir com o talinho depois com a mesma cor e já faço tudo de uma vez a mesma cor não tem que ficar trocando trocando a cada a cada pecinha que vai fazer o bordo né então você ajusta bem o seu ponto a sua linha e aqui nós vamos continuar vou fazer todas as folhas e já volto para mostrar para vocês para fazer os talinhos e olha quero mostrar o que eu vou fazer eu Bel vou fazer você não faça se você não quiser mas eu vou mostrar o que eu vou fazer aqui neste bordado eu tenho mais uma folha aqui mais uma folha aqui uma aqui e uma aqui ó é o risquinho não apareceu mas tem mais uma aqui você pode ver que lá no molde tem então eu já vou vir direto aqui vou passar direto é grande o espaço é mas não vai aparecer ninguém vai roscar o dedo porque ela vai tá cheia então aqui eu já vou fazer outra folha tá bom ó faça o mesmo aí se você quiser é obrigado fazer isso não eu Bel vou fazer porque eu quero e lembra gente que eu sempre falo bordado é meu eu faço o avesso do jeito que eu quiser tá bom então vamos lá ó aqui tem mais uma folhinha e eu vou passando ó não cortei linha não dei nó ó vou mostrar o avesso ó ficou aqui passadinha mas não vai aparecer né gente então vamos ser feliz e fazer mais rapidinho gostoso então aqui tem outra folha e voltando para mostrar para vocês como que eu vou arrematar que já acabou então eu vou afundar deixa eu só ajeitar essa linha aqui gente quem não ainda não sabe tá achando tá muito rápido alguma coisa assim vocês sabem que tem vídeo ensinando o ponto com calma aí né vocês já estão sabendo disso né então é só vocês irem lá ó dá um tem tem uma playlist gente ensinando este aqui vai para playlist de peças funcionais que eu tenho ali vocês olhem minhas playlists ó estão vendo que eu tô passando várias vezes quer dar um nozinho dá um nozinho ó aliás ó dá até aquele nozinho que eu já ensinei vocês ó que passa duas vezes na argolinha ó uma duas aí puxa bonitinho ó ajuda com a sua unhinha e passa para lá e para cá tá bom vou pôr mais linha na agulha porque ainda falta mais uma folha e aí eu vou dar uma olhada no meu desenho se eu quiser aumentar uma folha aqui eu aumento tá bom já volto terminei as folhinhas olha gente que graça ai meu Deus eu vibro fica muito lindo e onde foi o verdinho que sobrou lá no bonitinho foi lá no alfineteiro porque ele vai ficar aqui vai que eu preciso desse verdinho de novo que eu precise desse verdinho de novo ele tá ali disponível já então ele fica ali o meu o meu alfineteiro fica cheinho assim tá bom vai ficar cheinho gente aqui eu vou dar nó então aqui vamos ao nó da bordadeira três voltas na agulha seguro puxo ó deu nozinho aperto e corto o excesso tá bom então vamos lá agora aqui você vai escolher o ponto eu escolhi o ponto haste mesmo porque eu sou apaixonada por ele e eu acho que ele vai ficar maravilhoso aqui aqui é a delimitação do meu botão então eu posso começar bem aqui apesar que ele vai afundar né gente então vamos lá ponto haste segura aqui no meu polegar o primeiro ponto eu faço pela metadinha aqui e vou fazendo o meu pontinho dois fios na de de linha tá dois fiozinhos ó eu vou fazer este aqui primeiro aí eu já vou aproveitar e fazer o meinho da minha folha então aqui ó vamos fazer o nosso pontinho haste vai ficar parecendo uma cordinha sempre segurando de um dos lados você escolhe eu gosto sempre do lado de baixo aqui do lado esquerdo porque para mim a minha haste fica mais torcida assim ó e vamos o ponto haste eu vou só fazer até que chegar aqui na folha ó chegou na folha e eu vou fazer um ponto apanhado na folha e aí eu vou fazer um ponto apanhado e eu não vou nunca até na ponta eu não vou você quer ir vá eu vou fazer um ponto apanhado aqui ó e vou fazer um ponto apanhado ó ó dei um pontão um tão grande gigante e vou apanhar ele aqui e já ando com ele mais um pouquinho sempre aqui no meio um pouquinho vamos por do lado de cá que tá mais fácil apanhei ele ali apanhei ele aqui e vou apanhar ele ali e vou mostrar para vocês como que eu volto para fazer o ponto haste olha eu tô apanhando ele aqui vou afundar a minha agulha porque eu tenho vou ter mais precisão olha ficou um jeitinho que eu quero apanhar mais uma vez ó então eu venho aqui no meio ó e vou apanhar mais uma vez que eu quero que ele fique bem certinho aqui na folhinha olha como ele vai ficar aí aí eu tenho que continuar o ponto haste aqui né gente ó então vou ter mais uma folhinha ali então eu volto o meu ponto haste aqui do ladinho do meu ponto haste porque é a dinâmica do meu ponto se eu voltar onde tá saindo ele não vai dar torcida que eu quero e aqui ó bem encostadinho da folha para essa folha não ficar voando eu continuo meu ponto haste ok ó e vocês sabem que o vídeo dá para ir mais rápido dá para pôr em câmera lenta se vocês acham que eu tô indo muito lerdo vocês podem acelerar se vocês querem ver de novo para o vídeo e volta então o vídeo gravado é uma benção por causa disso tá bom vou fazer mais uma folhinha aqui para vocês verem vou dar mais um pontinho haste pequenininho beleza ó esse até vou passar por baixo do ponto que eu quero que vou até aqui ó eu quero que ela vem aqui e lá eu vou apanhar então eu venho aqui ó e já saio gente no centrinho aqui porque eu vou é para eu apanhar meu ponto ó ó estiquei o pontão aí agora eu vou apanhar do outro lado e já ando um pouquinho sempre no centro para não aparecer apanho ele de novo e venho aqui no comecinho da minha folha mas olha que amor não quer sair olha só aí e vou agora aqui puxar ele ó vocês estão vendo vou puxar ele lá onde eu quero ó apanhei o meu ponto olha só gente como vai ficar bem certinho olha que amorzinho e volto aqui no meu ponto haste no último ponto haste do ladinho dele quase dá para aparecer porque essa linha tá muito quase da cor do tecido né podia ter escolhido uma mais escurinha e vou continuar meu ponto haste até terminar e assim eu vou fazer com todos os talinhos depois a gente vem para fazer a fofucha da da tá boa a hora que colocar tá boa vai dar uma iluminada aqui olha gente eu tô gostando gostei muito dessa cor já volto com tudo terminar todos os talinhos para a gente fazer tá boa olha olha isso gente então vamos fazer tá boa ó eu começo sempre do meio então eu venho aqui no corpinho dela no meio vem aqui e faço o do meio e já vou para a lateral seguindo o meu risco ó aí eu venho e vou seguindo e vou seguindo o meu risco e sempre aqui no mesmo buraquinho de onde começa para ela não ficar voando né gente ó aqui eu tô sentindo que precisa encher então eu venho faço o último volto aqui é só ponto reto mas ao mesmo tempo cheio né ó e aí eu já vou para a lateral do outro lado ó se for precisar encher mais você enche aí eu sigo o meu risquinho ó o meu contorninho ó essa aqui era maiorzinha delas olha fazer mais um e eu tô achando que aqui precisa de mais um então eu volto ó aqui eu volto e já vou lá na minha pontinha que ela tem aquela pontinha né olha gente se você ainda quer você pode fazer botar sua agulha e dá uma ajeitadinha ó ela fica bolotudinha e faço a pontinha e olha o nosso raminho vou até tirar do bastidor e olha o raminho de tá boa eu gostei muito olha o avesso e aqui agora eu vou arrematar olha não ficou ruim uma vez aqui eu vou arrematar e a gente vai partir para essas margaridinhas aqui tá bom que são é para mim eu tentei desenhar tentei não eu desenhei um raminho de camomila tá bom só já a gente vem para fazer essa olha para o raminho de camomila eu vou fazer as pétalas em branco as folhinhas nesse verde mais alegre o talinho nesse mais escuro e o miolinho nesse amarelo mais mostarda ok vou começar pelas folhas eu gosto muito de começar pelas folhas então vou usar dois fios também de linha na agulha na agulha porque senão fica muito grosseiro viu gente então eu vou começar e eu já vou fazer mostrar para vocês qual folha eu tô fazendo olha só gente que lindas então aqui olha essa última folhinha eu venho bem na pontinha que eu gosto que ela fique bicudinha então eu venho bem na pontinha assim ó venho bem aqui na pontinha aí eu venho no centro da folha e vou aqui já no risquinho tá vendo e faço a pontinha aí essa linha vai lá para trás eu vou fazer um caseado aqui né quase uma correntinha ó tá vendo ela fica aberta eu chamo esse ponto de ponto mosca eu chamo essa folha aqui de ponto de folha pé de galinha porque para mim esse aqui é o ponto pé de galinha que eu conheço como pé de galinha algumas pessoas conhece como buscar e aí você pode chamar do jeito que você quiser tá bom então olha só como ele é lindo olha que folha maravilhosa ó vamos lá para o meio ela passa por baixo da minha agulha olha forma uma correntinha abertona vocês estão vendo ó é uma correntinha abertona e esta folha ela está por cima do galinho então ela vai ficar assim assim mesmo aqui ó nós vamos já já depois fazer os galinhos vocês vão entender os galinhos todos aqui que é uma brincadeira né gente um pouquinho de movimento olha essa daqui também ficou na frente do talo então a gente sempre vai dando a gente sempre vai dando um pouquinho de movimento olha eu prendo ela e já vou para lateral para fazer a minha outra partezinha eu jogo a linha lá para frente aí eu prendo e vou fazer só mais um aqui vou passar por cima dessa folha mesmo que é essa intenção que eu quero dar olha e ela tá por cima e vou mostrar um truque aqui que eu vou fazer que tem um vãozinho que ficou ali que eu não gostei então aqui agora eu vou fechar e aqui ficou vazio ó então eu venho aqui no comecinho dela ó fechei lá e aqui eu vou fazer um ponto reto ó bem aqui para que eu consiga fechar aquele pontinho que ficou aberto tcharam pronto as folhinhas acabaram já já eu volto para a gente fazer o talo aqui eu peguei um verde mais escuro bem nozinho e excepcionalmente eu vou usar três fios dessa vez para esse talinho eu tinha três fios já separados aqui então eu vou usar aqui olha eu vou fazer o ponto partido então o ponto partido a gente começa como se fosse um ponto atrás faço um ponto atrás e volto aqui no meio do ponto eu vou partir ele ó agulha parte mesmo ó parte ele tá e eu ando como se fosse um pontinho atrás aí eu venho de novo atrás e parto o ponto bem bem no meio do outro ponto do ponto de trás ó aí vinho e parto esse pontinho aqui ele é lindo para fazer letra e fica bem lindo mesmo ó e a gente chegou na folhinha então vou partir aqui outro ponto ó e esta folhinha eu vou fazer um talinho mais curtinho então eu posso fazer só um ponto reto se eu quiser ó fui lá no meio da da folhinha e venho aqui agora no pezinho dela tá aí eu tenho outra folhinha aqui já então venho aqui e venho também aqui no pezinho dela ó bem certinho o legal é você ir com agulha bem certinho e não deixar vão tá bom aqui agora olha eu tenho a folhinha que tá na frente do galinho então vamos fazer bem encostadinho você dá até uma puxadinha no ponto assim ó para que não fique buraco não fique vão e aqui eu vou fazer um ponto partido vou continuar ponto partido e aqui eu vou fazer andando e olha aí eu fiz o ponto aí vem a folhinha vem de novo ó e não ficou vão tá vendo não fica aqueles buraquinhos de tecido aparecendo eu sou muito chata com isso então eu acabo pensando muito nisso e aqui gente ó aí eu vou até ali eu vou fazer só um uma graça aqui no meio dela ó e já posso vir aqui e partir o ponto tá vendo não preciso fazer apanhado nesse porque ele não tá tão grande e aqui o galinho não continua então eu vou ficar bem aqui pertinho da folha ó e vou fazer o meu pontinho partido até chegar lá na margaridinha e pronto e todas as manhas para vocês do talinho né olha aqui a gente sabe depois que vai sair tudo né porque é é a canetinha se você for tiver fazendo com carbono eu sugiro que você cubra então que você faça ou mais uma camadinha né que eu vou mostrar para vocês como faz ou vocês façam só risquinho assim ó tá bom que é bem melhor fazer só risquinho do que marcar a pétala mesmo que às vezes você não consegue cobrir então aqui nós vamos fazer o ponto margarida dupla então é margarida duplo dupla duplo terminei aquela lá e olha eu quero que você veja que eu coloquei por cima da folha mesmo aqui gente ó eu fiz essa parte de trás assim da da folha da florzinha que é aquela parte de que por trás né segura as pétalas eu fiz ponto reto só acho que deu quatro pontinhos só então vamos aqui ao ponto margarina margarida margarida duplo eu faço uma pequena eu gosto de fazer de dentro primeiro aí eu faço uma pequena sem apertar muito tá gente e fecho depois eu venho aqui no mesmo lugarzinho olha e às vezes não dá eu tenho que baixar a agulha e aí eu vou fazer outra maior então eu vou por fora agora olha e faço outra e a gente fica com uma pétala dupla dá até para fazer três viu gente eu já fiz com três e aqui eu vou afundar porque eu quero ir para outra pétala aí eu prendo ela essa aqui ela tá virada para trás então esse aqui essa parte redondinha que vocês estão vendo aqui é o meu link já já nós vamos fazer ele ó então aqui eu faço uma pequena 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 que é de dentro ó prendo e venho no mesmo lugar e faço a maior eu faço pega no mesmo lugar vou por trás ó e faço a maiorzinha olha gente fala assim não é um encanto isso não pode apertar demais tá bom e não pode fazer muito longa porque ela fica comprida fica fininha aí eu venho aqui no próximo na próxima e vou fazer aqui tem cinco tem mais três para fazer já volto já já só para mostrar só para mostrar para vocês como eu uso bastante o meu o meu alfineteiro olha aqui já tem as agulhinhas com vinha sobrando ó vem que eu vou usar com certeza então ela fica lá quietinho enquanto enquanto eu vou deixando e vou deixando eles lá arrumadinhos e aqui nós estamos fazendo olha gente que gracinha ó nós estamos fazendo o nó francês agora tá bom ó então aqui nós vamos fazer o nó francês a linha são dois fios de linha e aqui eu estou dando só duas voltas no meu nó francês ó eu seguro nunca deixo ele sozinho e aqui fica aquele bolotudinho quem já viu uma florzinha de camomila sabe que ela o miolinho é todo saltadinho para fora ó e essa aqui tá viradinha para trás e aí se precisar para a gente preencher aqui eu vou fazer mais a gente faz uma só faço uma volta só ó e aí se eu quero que fique mais cheia aliás para esse tamanho aqui também uma volta só é o ideal ó aqui uma volta só e e aí vem aqui eu vou fazer mais mas um vou fazer com duas voltas Aqui eu vou fazer mais um E depois só mais um Aqui eu vou fazer um só com uma volta Eu quero só que Preencha aqui E aqui Vou fazer mais um Com duas voltinhas Aí sobrou esse amarelo aqui Deixa lá Pode ser que um detalhezinho de nada Eu queira fazer Deixa eu ver se ficar mais um Acho que mais um aqui Eu deixo ali no meu alfineteiro A hora que eu terminei o bordado Eu Tenho modilinha lá Eu tiro das agulhas E enrolo de novo nas plaquinhas Se elas estão boas pra usar ainda Pronto Vai ficar bem cheinho Bem embolotudinho Tá bom? Olha o nosso raminho De Camomila já tá pronto Olha aqui Gente Isso tá ficando demais Não tá? Vamos partir pra este Ou este Vamos pra este aqui Que são umas lavandinhas Mais estilizadinhas Que nós vamos fazer aqui Tá bom? Já já eu volto Olha só Uma dica que eu dou pra você É sempre manter o seu risco por perto Que aí você Às vezes o tecido não ficou tão legal Você não consegue discernir o que é Você vai lá no risco Dá uma olhadinha E aí fica bem fácil De você prosseguir Tá bom? Aqui eu vou fazer A lavandinha Que a lavandinha Ela tem um verde Meio acinzentado Né? Mas eu peguei este verde aqui Olha Este verde E vou Abusada Vou usar esta linha aqui Pra fazer as florezinhas Esta aqui é uma linha da Colores Da DMC E eu sou muito abusada Eu quero usar ela Vamos ver como é que vai ficar Ela fica acho que bem bonito Aqui no nosso No meu aqui, né? Você use aí a cor que você quiser Junte várias cores Pra dar uma mesclada Que você quer Às vezes você não tem a mesclada Faça você a mesclada Pega vários tons E faça você A sua mesclada Eu vou começar Pelas folhas Eu dei um nozinho E esta folha Eu vou fazer Com o ponto sombra Porque a folhinha Da Da lavanda Ela tem Umas ranhurinhas Né? Na beiradinha Ela é toda Crespinha Na beiradinha Eu tenho lavanda Aqui em casa E eu observo isso Então O ponto sombra Vocês viram que eu comecei Ali na pontinha Agora eu vou pegando Aqui Do ladinho de cá Agora eu venho Do ladinho de cá Vai dar uma folha Bem fininha E comprida Como são as folhinhas Da lavanda Mesmo Ó Agora eu venho Pro lado de cá E eu pego Lá onde tá saindo A linha Tá bom? Deixa já Vocês vão ver Que começa a dar Um trançado Bem bonito Ó Eu pego Onde tá saindo A linha Eu venho E pego Um pouquinho De tecido E vou Onde tá saindo A linha Do ponto anterior Sem cruzar Assim Tá bom? Vou dar Um zoomzinho Aqui Pra ficar melhor Tomara Que tenha Ficado Bem E aqui Olha Eu venho Aqui Vai ajeitando Sua linha Aqui Eu dou uma Pode pegar Um pouquinho Mais Ó Tá saindo Onde tá saindo A linha Do ponto anterior E eu vou Acompanhando O meu risco Ó E vai formando Um trançadinho Bem legal Que é o efeito Que eu quero Olha lá Formando Trançadinho Já E aí Eu abraço O meu O meu risco Pra não aparecer risco Eu não quero Que apareça o risco Como Às vezes Fica aparecendo Tudo bem Que essa canetinha Sai Mas e se fosse Carbono Então eu pego Sempre Ó Eu pego Não em cima Do risco Eu pego Do lado Aqui Depois do risco Ó Pra esse risco Ficar pra dentro Do bordado Tá vendo Olha Ele vai ficar Pra dentro Do bordado E aí É assim que eu vou Fazer todas as folhinhas Ó Com ponto sombra Já já Eu volto Olha o que aconteceu Quero mostrar Pra vocês Ó Desfiou Tá vendo De tanto Tanto fazer Passar Fazer o atrito Né No tecido Olha Quebrou Então o que a gente Vai fazer aqui É o seguinte Ó Vou tirar Essa aqui Eu não vou usar Mais Aqui Eu vou Montar Bonitinho O pedacinho Ó Sobrou um pedaço Bom que eu consigo Arrematar Então eu vou Cortar fora Também não vou Usar mais Essa E aqui Eu vou Arrematar E pegar Um outro Fio de linha Tá bom Ó Aqui dá Dá pra arrematar Tranquilamente E vou Continuar Meu trabalho Com outro Fio E aqui Pros talinhos Vamos fazer O ponto Atrás Ó Já fiz Aqui Aqui Vocês viram Que eu fui Até lá Na florzinha Que eu quero Mostrar pra vocês Como eu gosto De fazer Depois A flor A lavandinha Lavanda Tem vários Formatos Vários Jeitinhos De fazer Um deles É com O nó Francês Outro É com O ponto Margarida E tem Outros Outros Jeitos De fazer Também Esse aqui Nós vamos Fazer Já já Com o pontinho No Francês Tá bom Então Aqui O ponto Atrás Gente Ó Ponto Atrás Mesmo Tá Normalzinho Tranquilinho Ó Eu volto E Enfio A agulha No mesmo Luguezinho Onde Estava Saindo A linha Ó Aqui Ó Eu volto Aqui Tá vendo Ó Pontinho Atrás E eu vou Até A florzinha Já tá Começando Aqui Eu vou Até Lá dentro Da florzinha Mesmo Que eu gosto Até que apareça Um pouquinho Do talinho No meio Das florezinhas Se não aparecer Não tem Problema Pronto Vai ser O último Ó E aqui Eu afundo A minha agulha E arremato Já já A gente vem Pra fazer Com essa linha Linda Aqui Fazer As nossas Florezinhas Tá bom Olha só Gente Então Como eu falei Pra vocês Eu vou usar Essa linha Linha da Colores Que é uma linha Da DMC Vou mostrar Pra vocês A coleção Que eu tenho E sabe Por que eu tenho? Porque eu ganhei De uma amiga Minha amiga Yara Me deu De presente Ela não mora Aqui no Brasil Quando ela veio Ela me trouxe De presente São essas cores Aqui Gente Ó Todas Essas cores Todas Então eu tenho Então eu tenho Aqui a coleção Todinha Porque eu ganhei Da minha amiga Ai Bel Eu não tenho Uai Eu também Não tinha Então Eu tô bordando Porque eu tenho Então você vai bordar Com o que você tem Aí Tá bom Promete? E aí Com relação A esse bastidorzinho Aqui de De mesa Olha Que eu vou usar É um bastidorzinho De mesa Tá muito fácil De comprar Agora Pela internet Ele é Simples Ó A gente modificou Aqui Eu e meu marido Porque ele era Um bastidor Único Preso Nele E aí Eu não podia Mudar o bastidor Aqui Agora eu posso Eu e meu marido Já fizemos Uma gambiarra Uma gambiarra Bem feita Né gente? Ó No capricho Então aqui Agora Olha a nossa lavandinha Como tá Então eu não gosto Dela toda certinha Toda arrumadinha Então eu gosto Assim bem Bem desnorteada Mesmo Então vamos fazer A nossa aqui Agora Eu tô usando Dois fios E nós vamos fazer O nosso nó francês Vamos começar Bem aqui Nosso nó francês E aí A gente Três voltas Né ó Aí você segura E puxa Aí aqui Você começa Meio estreitinho Depois você dá Ó Comecei estreitinho Depois dá uma Largadinha São muitos Nozinhos Mas é uma Delícia fazer Com esse bastidor É muito gostoso Fazer Tá bom? Então se você tiver Interesse E puder Compre Que vale a pena Compre Dá pra mudar O bastidor Você pôr o bastidor Do tamanho Que você quiser Tá bom? Que vem um bastidor Bem grande Aqui Então eu prefiro Mudar Aqui eu vou fazer Só mais um Depois eu vou começar A abrir Tô dando Três voltinhas E aí gente E aí gente Você vai pondo Onde você quer Da forma Que você quer Sem Eura E curtindo Curtindo muito Porque isso aqui É uma delícia Ó E aqui E aqui Agora eu vou Começo A dar Uma subidinha Muito cuidado Gente Olha Eu vou contar Uma coisa Pra vocês Na hora De voltar Você colocar O seu A sua agulha Não no mesmo Buraquinho Que você Tá fazendo Tá saindo Senão vai Vazar O seu nó Francês Já aconteceu Muitas vezes Comigo Não sei Quantas Então Não Toma bastante Cuidado Tá bom Pra não Vazar O seu Nozinho Por enquanto Estou fazendo Três voltinhas Aí depois Tem um truque Aqui Pra ela Ficar Ficando Com essa Cara Que ela Vai afinando E ó Aqui Toma cuidado Pra não Prender O seu Paninho Inclusive Eu vou Dar uma Peraí Que eu já Volto Só vou Dar uma Ajeitada Eu ajeitei O meu Olha Eu falei Pra vocês Não fazerem Olha o que Eu fiz Ó Tá vendo A sorte Que tá Na beiradinha Eu posso Cortar Aqui Senão Eu ia ter Que desmanchar Tudinho Ó Ó Ó Dê Né Então ó Eu vou cortar Gente Porque Eu tenho Bastante tecido Senão Eu ia ter Que desmanchar Volto Já Mostrando A gambiarra Cortei Ó Fiz uma gambiarra Sorte que tá Na beiradinha Gente ó E aí Ficou um pouquinho De tecido Aqui Olha Que eu não vou Precisar desmanchar E a gente Não tem problema Com isso Porque O nosso Alfineteiro Vai ficar Cheio de manta Tá bom Então vamos Voltar E agora Prestando Mais atenção Ainda Eu falando Pra vocês Vão fazerem Isso E eu fiz Bem legal Mesmo Dá um troféu Pra mim Dá um troféu Joinha Pra mim E aqui Gente Eu vou Continuar Fazendo A hora Que chegar Na pontinha Eu vou Mostrar O truquinho Que eu faço Tá bom Aqui Nesse canal Tem de tudo Hein Agora Sabe Aquela jeitinho Que vai afinando Deixando A pontinha Então eu vou Fazer assim Agora Eu tava Fazendo Três Voltas Certo Então eu Tava Fazendo Menor Francês Com Três Voltas Agora Eu vou Fazer Duas Voltas E ele Vai Diminuir Um Pouquinho Vai Ficando Menor Aqui O próximo Já Fica Menor Ainda Duas Voltas Viu Como Fica Menor Zinho Que Aquele Lá Aí Eu vou Fazer Mais Um Só Com Duas Voltas Você Faça Quantos Você Quiser E Agora Eu quero A pontinha Fininha Então Vou Fazer Uma Volta Uma Volta E Pronto De uma Volta É mais Fácil Ainda De afundar Gente Então Nunca Ponha No Mesmo Burequinho Ó Uma Volta E Eu vou Fazer Só Mais Um Aqui Vou Ajustar Bem A Voltinha Deixar Bem Apertadinha Pra Ficar Menor Zinho E Aí Saiu A Minha Linha Da Agulha Ó E Aí Eu Não Tô Gostando Muito Aqui Então Vou Voltar E Colocar Mais Algumas Coisas Tá Vendo Já Já Eu Volto Pra Mostrar Pra Vocês Como Eu Deixei Olha Tá Com Maca Né Depois Vai Sair Tudo Isso Mas Olha Gente A Nossa Lavandinha Já Tá Pronta A Gente Já Está Com Três Raminos Prontos Bora O Delícia Vai Ficar É Muito Lindo Isso Esta Folha A Gente Vai Fazer No Ponto Reto Aqui Tem O Tracinho Do Meio Então Nós Vamos Respeitar O Tracinho Vamos Fazer Uma Vez Uma Parte De Cá Depois A Parte De Lá Tá Bom Então Aqui Olha Vamos Respeitar O Nosso Risco Essa Aqui É Uma Folha Cheia De Pontinhas Mesmo E A Inclinação Importante Que Você Também Respeite A Inclinação Tá Bom Ó Eu Vou Seguindo No Meio E Nas Laterais Ok Ó No Meio E Vamos Preenchendo É Ponto Reto Só Vocês Estão Vendo Depois A Gente Vai Fazer Uma Nervurinha No Meio Essa Folha Ela Tá Na Frente Do Galinho E Aqui A Gente Vai Contornando A Nossa Folha Eu Vou Fazer Até Lá Em Cima A Chegar Lá Na Ponto Eu Vou Mostrar Como Eu Faço Para Vocês Vocês Sabem Que Eu Quero Muito Muito Que Vocês Exercitem A Combinação De Cores Aí Na Mente De Vocês E Olha Aqui Agora Eu Estou Chegando Na Pontinha E Eu Vou Fazer A Viradinha Já Estou Virando Ó Vocês Virem Que Eu Já Passei Para Outro Lado E Vou Descer Ó Já Vou Começar A Descer Do Outro Lado Ficou Uma Pontinha Bem Bicudinha E Agora Eu Vou Descendo No Meio E Acompanhando O Meu Risco Na Lateral Olha Vendo Estou Pegando No Meio E Já Descendo Olha Gente Vendo Como Ela Está Ficando Linda Muito Legal Né Então Essa É Uma Outra Forma De Vocês Fazerem Folha Também Ó Agora Aqui O Meu Ponto Vai Fazer Uma Outra Pontinha Lá Então Vamos Acompanhar Ó Ficou Vazio Com Uma Fresta Um Buraquinho Volta E Preenche Sem Medo De Ser Feliz Tá Bom Ó E Vou Acompanhando Já Já Mostro Ela Bem Aqui Porque Eu Tenho Aliás Nem Vou Fazer Aqui Já Fazer Como Se Fosse Um Talinho Ó Viro Aqui No Meio Eu Vou Encerrar A folha Porque O talinho E A nervurinha Eu vou Fazer De Outra Cor Ficou Demais Né Olha Aqui Eu tô usando Ponto haste Mais uma Vez Porque haste Pra cabinho É uma Beleza Né Gente Ó Então Eu ponto haste Eu fiz A nervurinha Da folha Ó Com Mesmo Mesmo Verde Mais clarinho Pra dar Uma Levezinha Uma Luzinha O que Eu quero É Muito Muito É Que vocês Exercitem A combinação De cores Como Eu já Disse E Não Tenham Medo De arriscar As Vezes Você Tem medo De arriscar De achar Que não Vai Ficar Bom Como É Que você Vai Saber Se Você Nunca Fizer Né As Vezes É Uma Combinação De cores Muito Legal E Às vezes A gente Não Dá Nada Pra Ela E Acaba Ficando Muito Bom Então Eu Quero Muito Que vocês Exercitem Não Tenham Medo E Perguntem Olhem Referências Não É Questão De Copiar Gente Eu Não Gosto De Copiar Eu Gosto De Ter Inspirações E Ter Referências Na Internet Em Revistas E Falar Isso Que Eu Gostei Eu Posso Eu Posso Fazer Tá Vendo Olha Aqui Vamos Fazer O Cabinho Vamos Por Aqui Pra Cá E Eu Vou Fazer O Cabinho Até Encostar Bem 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 Na Folha Pra Mostrar Que Ele Está Por Trás Ó Ok E Gente Essa Flor Zinha É Um Dente De Leão Então Esse Aqui Tá Um Dente De Leão Ainda Dente De Leão Aquela Flor Zinha Que A Gente Sopra E Sai As Sementinhas Assim Voando Parecendo Uma Pluminha Então Esse Eu Vou Fazer Bem Amarelo E Este Eu Vou Fazer Aberto Que É Este Aqui Olha Dá Pra Vocês Verem Aqui Ó É Este Aqui Então Vou Fazer Um Amarelo E Vou Fazer Esse Aqui Eu Não Quero Fazer Branco Eu Vou Fazer Um Tom Que Eu Tenho Aqui É Um Azul Bem Clarinho Mesclado Ele É Quase Branco Gente Então Eu Vou Usar Essa Cor Porque Já Tá Bem Antiga Essa Cor Eu Quero Usar O Miolo Eu Vou Usar Dois Tons De Amarelo Esse Aqui Tava Cortado Ali Então Eu Vou Usar Também Pra Dar Um Destaque Zinho E O Marrom Ok Então Vamos Começar Pelo Amarelo Vou Colocar Dois Fios Na Agulha E Vamos Fazer O Amarelo Acho Que Dá Pra Colocar Três Gente Vamos Colocar Três Que Vai Ficar Mais Legal Eu Acho No Outro Branquinha A Gente Coloca Dois Nesse Aqui Vamos Colocar Três E É Só Ponto Reto Também De Ficar Cheinho Já Mostro Pra Vocês Olha Aqui Tem O Miolinho Mas Eu Não Vou Eu Vou Pegar Saindo Daqui Do Meio Assim Uma Pequena Bolinha Bem Aqui No Meio E Depois Eu Vou Usar O Próprio Amarelo Dele E Mais Os Outros Tons Ali Que Pra Fazer O Miolinho Então Gente Ó Ponto Reto De Ok Vai Afundando E Descendo A sua Agulha Que É Melhor Sem Pegar Tecido Embaixo E Faz Assim Olha Você Vai Fazendo E Vai Dando A volta Aleatório Depois Você Vem Preenchendo Ó Vou Fazer Um Mais Curtinho Assim Eu consigo Mais Direção Sabia Do Que Eu I Na Sequência Quando Eu Vou Na Sequência Eu Não Tenho Tanta Direção Assim Eu Consigo Uma Direção Super Legal E A Minha Florzinha Vai Ficar Redondinha Agora Eu Volto Aqui Faço Um Aqui Já Posso Fazer Outro Aqui Olha Sempre Ajustando O seu Ponto E Já Você Quando Você Perceber Você Já Preencheu Tudo E Ela Ficou Bem Cheinha Sempre Saindo Quase Do Mesmo Lugar Ó Tá vendo Eu Não Vou Pra Lá Eu Venho Aqui Porque Os Próximos Pontos Vão Dão Vão Dar O Preenchimento Que Eu Quero Vocês Estão Vendo Como Tá Numa Direção Legal É Assim Que A Gente Tem Que Fazendo O Nosso Bordado Senão Ele Fica Todo Torto Fica Sem Graça E Aí Você Vai Falar Eu Não Gostei Porque Você Quis Fazer De Um Jeito Na Sequência E Não É Bem Assim Olha Já Tá Tudo Preenchidinho E você Faça Um Maior Um Menor Pra Dar Leveza Na Sua Flor Zinha Aqui Tá Precisando De um Maior Mas Ali Eu percebi Que Eu Tenho Que Aqui Não Que Assim Também Viu Gente Porque Assim Você Vai Ter Problema De Acertar O Meu Linho Aqui Ele Já Tá Ficando Duro Já Aqui Eu Faço Assim Olha Como Já Preenche Ó Tá Vendo Olha Aqui Eu Venho E Já Preenche Também Beleza Eu vou Continuar Aqui Já Já Eu Mostro Olha Como Nosso Tintinho De Leão Ficou Muito Bonitinho Né Agora Aqui Olha Eu Vou Entrar Peguei Um Fio De Linha Um Fio Uma Agulha Bem Fininha E Vou Pegar Aqui No Centro E Vou Fazer Uns Pontinhos Aleatórios Também Com Esse Tom De Amarelo Mais Escuro Eu Quero Agora Que Fique Um Miolo Mais Sombreado Lolinha Quietinha E Vou Fazer Do Mesmo Jeito Eu Não É Bem No Miolo Tá Eu Não Vou Fazer Inteiro Não E Vou Fazendo Assim Também Espalhado Pra Que Eu Consiga Ó Pra Que Eu Consiga Dar Direção Que Eu Quero E Vou Subindo E Descendo Olha Que Graça Que Vai Ficar O Nosso Miolinho Gente Depois Ainda Vem Um Marronzinho Tá E Vocês Vão Fazendo Um Pequeno Um Curto Meio No Centro Nada De Vir Pra Cá Eu Não Quero Que O Meu Miolinho Só Sobressaia Mais E Você Vai Perceber Que A Linha Como É Um Fio Só Ela Entra No Entre Esses Outros Fios Que A Gente Tá Usando E Dá Exatamente O Sombreado Que Eu Quero Então Fica Muito Lindo Olha Eu Vou Fazer Mais Aqui Só Ponto Reto E Aqui Do Miolinho Também Ó Aqui Eu Venho Pra Cá E Depois Eu Vou Fazer A Mesma Coisa Com O Marrom Tá Bom Já Já Mostro Pra Vocês Como Ficou Olha Uma Maneira Legal É Você Também Vir Da Beirada Né De Fora E Vir Pra Dentro Facilita Muito A Vida Tá Então Ó Aqui Eu Já Tô Fazendo Com Marrom Aí Eu Venho De Fora E Vou Pra Dentro Não Vou Fazer Muito Marrom É Só Uma Escurecidinha De Na Dica De Nada E Depois Eu Vou Fazer Um Nozinho Francês Bem No Meio Acho Que Eu Pujo Uma Linha Comprida Aqui Olha Agora Eu Vou Fazer Um Aqui Mais Uns Dois Ou Três Só Vocês Estão Vendo Como Deu Uma Escurecidinha Olha Como Fica Lindo Que O Miolinho Ali Já Tá Bem Durinho Sabe Quase Todas As Nossos Pontos Estão Saindo Da Ria Agora E Só Mais Um Que Já Escureceu Que Eu Queria Olha Fazer Um Aqui Aliás Eu Vou Fazer Mais Um Gente Vou Fazer Mais Um Aqui Desse Ladinho Aqui Então Eu Vou Afundar E Aqui Eu Faço Mais Uma E Aí Eu Afundo De Verdade Nem Precisa Fazer Um Nó Francês Aqui Porque Tá Tão Olha Como Ele Tá Até Redondinho Mas Vamos Fazer Vai Só Pra A gente Completar Quero Que Ele Fique Bem No Meinho E Tá Duro Mesmo Viu Gente Vocês Vão Perceber De Vocês Fique Bem Duro Também Consegui E Vou Fazer Um Nozinho Francês Um Dois Três Vou Dar Até Quatro Voltinhas E Vou Ali No Meinho Olha Gente Que Graça Olha Isso Olha Isso Ai Que Amorzinho Gente Amorzinho A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL